Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Como é que você tá? Bem? Espero que bem. Bom, acabei de sair aqui da coletiva de imprensa do filme Pluft, que estreia dia 21 de julho em todos os cinemas do Brasil. Foi muito legal, foi muito incrível poder ver o elenco todo, todo mundo, falando do filme, do carinho. Cara, eu tô muito ansioso pra vocês poderem assistir, o filme tá lindo. Levem todas as crianças ao cinema, cara. O filme tá maravilhoso. É pra todas as idades. E, putz, que orgulho, gratidão imensa fazer parte disso. E, enfim, poder levar minha filha pra ver. Quando eu fiz o filme eu nem tinha filha. Fiz o filme em 2016 e vai ser exibido agora, em 2022. Enfim, muito feliz, muito feliz por isso. E é isso. Tô indo pra São Paulo agora. Vou no meu médico, do nariz, pra ver se tá tudo bem, fazer limpeza, enfim, tudo mais. Dia corrido, porque a mãe já viaja pra Nova York, porque tem palestra lá. Estou vendo. É um monstro marinho horrível. E parece que ele está procurando a sua presa. Subiu. Mergulhou. Apareceu. Olhou pro lado. Pro outro. O que eu faço? Estou perdido. Meu Deus, vai nos ver. Estou aqui no meu médico, estou aqui com os olhos um pouco lacrimejando, porque a gente tirou muita coisa aqui do nariz, graças a Deus, nariz livre. E aí, doutor? Um prazer, tá tudo ótimo. Sua cirurgia tem um resultado maravilhoso até o presente momento. Vai respirar bem, nariz tá super aberto, o septo retinho. E obrigado por confiar em mim. Há quatro anos a gente acompanha, né, Artur? E você voltou pra resolver isso. Eu sou muito feliz de ter sido o médico que fez isso pra sua vida. É isso. Nossa, gratidão, cara. Vocês não tem noção, gente, do quanto faz diferença. Parece que eu não respirava. Eu não sei como eu sobrevivi. Agora eu tô respirando. Eu sinto. E vem tanto ar que a gente ainda fala, acho que eu não preciso de todo esse ar, não. Eu vou viver com tanto ar. Mas, enfim, gratidão, gratidão, doutor. Muito obrigado, viu? Estamos nos Conte Comigo sempre, pela carreira toda. Show, bora.